Dois cadernos pra mini Barbie Que lindo esse do Mickey, deixa eu ver Esses dois Pega um pro lunguinho desse também O que você quer, mini Coringa? Lápis pro mini Coringa Gente, eu peguei essa régua Rosa, minha cor Não, preciso de uma pra mim dessa Aonde que você achou ela? Meu Deus, que linda essa mochila Vem aqui Gente, estamos indo comprar material escolar Pra ele Pra mini Ju E pra mini Barbie Oi Fala oi, a mini Barbie vai gravar Deixa eu te mostrar aqui Fala aí pra galera, tira aqui Oi O mini Coringa Falou que ele não precisa de lápis Porque ele já tem Dá oi Oi Tá, gente Eu gosto Ó, já não vou nem falar oi Eu gosto de material fofinho Tipo, ou seja Borratinha fofinha Estou de fofinho Porque eu sou dessas Eu quero ser a mais estilosa da sala Onde você vai comprar um docinho pra nós, né? Com certeza Vocês merecem? A gente já não fez nada Tá, eu quero saber o seguinte Que ano que você tá indo, mini Ju? Eu tô indo pro terceiro ano Que ano que o mini Coringa tá indo? Oh, meu Deus Primeiro ano E a mini Barbie? Quinto Quinto porque ela estuda na mesma escola aqui A mini Ju Eita É o estoura e o Paco Ótimo Quinto ano já, mini Barbie? Quinto ano Meu Deus Isso se eu passar, né? E pode dizer que você não passe? Pode Que que é? É que talvez eu não passe de ano, né? E por qual motivo? Porque eu não estudo muito Eu fico com preguiça Não, não pode fazer isso Ju, eu passei de ano Eu já fiz todas as minhas tarefas Já fiz todas as minhas provas Todas as provas que eu fiz Eu fiz Todas as horas que eu faltei Eu fiz Tudo O mini Coringa falou assim Que Ele não precisa de lápis Porque ele já tem Provavelmente ele esteja esses materiais Mais simplesinhos, né? Não é Igual a gente, a mini Barbie, né? Já sabe de muito Tá, é o seguinte Eu estou com o cartão do Charada Mostra aqui, ó Meu, ô, meu Só que Me dá meu cartão Só que É... Não pode passar de mil reais Então eu vou comprar 330 pra você 330 pro mini Coringa E 330 pra mini Ju E outra coisa Se você não passar de ano Eu vou pegar tudo de volta Você vai dar Tá bom E você vai usar todo o material desse ano Porque mini vilã aqui, né? Este canal não repete de ano E outra coisa, gente Eu tô com muita peninha Mas o filho do Coringa Multiverso aí, ó Vai ter que voltar lá pra escola de vilões Ou vai ter que ir pra outra Outro mundo De outro youtuber Porque nesse canal Com essa youtuber Só pode mini vilã Tirando o Charadinha Que é o filho do Charada Eu não posso abrir a sessão pra mais um Por quê? Porque se eu abrir a sessão pra mais um Vai aparecer outro Vai aparecer outro Outro Quantos podem aparecer ainda? Ainda pode aparecer dois Quais? É o mini Coringa E o filho do zap Do Arnaldo Isso Chegamos aqui, gente Pra comprar mil reais Gente, ó Tem uma régua De material escolar Não pode gastar todo o dinheiro da Ju, né? Não, na verdade é o dinheiro do Charada, né? É do Charada Ai, Ju, o dinheiro do Charada Gente, do meu pai Do meu pai que pode gastar o que quiser Que meu pai deixa Meu pai não brinca com ele A gente vai pegar um carrinho na Juliana Teu pai tem dinheiro, ô mini Coringa? Ele trabalha no cassino do Charada, né? Ô Ju, nós podemos pegar um carrinho? Pra colocar material, sim Mas vamos pegar um carrinho menor, né? Ah, não, Ju Ah, que pena Não tem Tem Esses aqui Não, esses aqui mesmo, ó Esse? Esse Isso Cadê material escolar? Não é aqui Não, aqui é livro É aqui material escolar, ó Ué? E aqui? Gente, cadê meu material escolar que ficava aqui? Vamos lá Dois cadernos pra mini Barbie Ai, que lindo esse do Mickey, deixa eu ver Nossa Esses dois Pega um pro luguinho desse também Qual que você quer, mini Coringa? Mas você é pequeno, o seu não tem que ser menorzinho? Tá, Ju, eu quero Deixa eu ver Pega mais um pro mini Coringa Qual que você quer? Esse daqui? Ah, gente Olha esse aqui Cosme, Milady Como é que chama? É, bem do Chico De WhatsApp Que eu adoro Usar eles É esse? Ju Eu vou querer esse, ó Ah, esse aqui eu vou levar pro luguinho de basquete Que ano que vem ele vai jogar basquete Eu quero esse daqui, Ju Gente, aqui fica os cadernos Eu quero esse do Stitch Dois pra cada um Qual? Eu quero esse do Stitch Ai, que lindo Tá Tá Um Pico Daí agora, ó Deixa eu ver Ju, eu precisava de um diário Vê se tem diário Esse de gatinho e cachorrinho Porque eu amo Tá lindo E o mini Coringa, pegou dois? Eu escolhi esse diário aqui, peraí Esses dois da mini Ju Esses dois da mini Barbie Eu quero esse Do Stitch Ah, esses dois são seus E esse aqui do luguinho E do mini Coringa? Não, do mini Coringa são esses Ju Tá E esse do luguinho? Ju Esse aqui é o meu diário Ai, que lindo Hum, eu tô indo ver de qual eu escolho Eu escolho esse Esse daqui, como a mini Ju já pegou Eu não tenho Esse ou esse? Esse Esse Faltou um caderno pro luguinho Deixa o chão bem legal Ah, não, Ju O meu material do ano que vem O meu material do ano que vem Vai ser todo do Stitch Então eu vou devolver esse caderno aqui de gato Pra pegar um do Stitch Tá, vou levar esse aqui pro luguinho Tu nem é Ju, eu vou pegar esse diário aqui Olha que lindo Nossa, bem bonito Olha, Ju Olha esse caderno Sabe, eu tô nem aí Eu tô levando um desse pro lugu É o meu lugar Ah, mas tava tão bonitinho aquele que você escolheu Qual? De gatinho? Tá, e fichário ninguém usa? É legal Eu uso Eu preciso usar Então devolve os dois cadernos e leva o fichário Ju O que tem aí dentro? Não, se bem que eu não uso fichário, Ju Nossa, mas vem esse estojo, ó Não vem Ju Eu vou levar esse daqui, ó Tá bom Pronto Então é isso pra cada um Agora fechou Vamos comprar agora os materiais Ai, Ju, não Esse daqui não é agenda Vou pegar uma agenda Já tem meu material do ano que vem Um lápis de cor pra cada um Primeiro Vai, qual que você quer, minicoringa? O meu material do ano que vem vai ser tudo assim, ó, Ju Ali, ó, lápis de cor Todos esses desenhos animados Ju, vai ser esse aqui, meu diário Ah, você não quer lápis de cor? Eu quero Eu quero Ah, ele quer falar no teu ouvido pra falar pra mim Lápis de cor ele já tem Ju, qual que é o lápis de cor? Tudo lá em cima, ó Só vocês escolherem Ju do céu Ó, os lápis de cor estão lá em cima Fala que eu pego Quero esse Tinha que ser o maior e o mais caro, né, minibar? E daí eu também quero esse daqui Que é da minha Não, 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 não Depois a gente chega nos supérfluos Vai, miniju Qual o lápis de cor que você quer? E caneta E esse? Não, é só um Ah, tá, pra chegar a 24, ok Se for assim eu também quero Não Igual Pegou 24 aqui, ó E aqui Aqui tem 22 Então eu quero igual também Eu quero igual ela Ju, eu peguei esse daqui, simplesinho Não, eu não mandei Ah, tá, mandei vocês por apontadores Vamos lá Um pra minibar Peguei esse sim Eu quero esse daqui Que ele dá pra dois tipos de lápis Esse pra miniju E qual do choradinha? E qual do minicoringa? Verde do palmeiras Não Ele é palmeirense? Ah, 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 ah Guarda lá Próximo Canetinha E caneta Canetinha colorida Vai, só canetinha As brush pens Ju, eu tenho uma brush pen O que que é isso? Brush pen É uma caneta O que que ela faz? É essa caneta aqui, ó Meu Deus, é caro isso aqui? É essa planta da caneta Ju, então eu quero Não quero desperdiçar meu material Então eu vou pegar essa caneta aqui Tá ótimo Que ela é muito boa Pronto Mas aí ela não pega a marca texto Esse aqui Minicoringa que é esse Porque essa caneta já é uma caneta e um marca texto Não, mas aí se eu precisar marcar com marca Tá, agora pegaram Agora a caneta Quem vai usar a caneta na escola? Eu, eu, eu Não, menina Jula Você é do terceiro ano Terceiro não Só no quinto que usa Pega algo pra você compensar a caneta que ela pegou Ah não, Jula, eu quero trocar meu computador Qual caneta que você pegou? Eu? Eu peguei essa Ela, a mini Barbie Ela pegou? A caneta, a caneta mesmo Caneta? Mini Barbie, cadê a caneta que você pegou? Ju, eu vou pegar essa aqui Tá Não, eu tô colocando minhas coisas embaixo Ah, você trocou Tá Aqui embaixo toda a mini Barbie Compensou com? O que que é isso? Carimbo Tá Tá, é de corretivo, Jula Próximo O que que seria? Lápis de cor, lápis de grafite Olha o lapiseira Lápis, grafite não Só lápis Sem grafite Porque grafite tem que ser 1.0 E aqui não tem Olha que bonitinho esse lápis Só lápis eu vou comprar aqui Lapiseira é outro dia Ju, então Ju, você escolhe Escolhe um Escolhe, é um Ou esse Aqui Esse Eu vou pegar esse daqui Da mini É mais bonito Ju, eu tô escolhendo o meu lápis, tá? Ju, da mini é lapiseira Eu vou pegar quando você falar que é lapiseira Tá bom Mas hoje não vai ter lapiseira que eu vou comprar Régua Cada um pega uma régua Régua, régua Eu tô precisando dessas réguas assim, ó Eu vou precisar, eu vou pegar rosa, né? Minha cor Lápis pro mini domingo Gente, eu peguei essa régua Rosa, minha cor Ju, eu tô escolhendo o meu lápis Ainda Sim Amei E o ano vocês estão os pastéis assim? Ju, pro ano que vem eu vou precisar, sabe do quê? Ah, Ju, eles pegaram uma coisa a mais, então eu também tenho que ver Eles pegaram uma coisa a mais porque você pegou canetinha e eles não usam canetinha ainda Caneta Caneta quer dizer, desculpa Ju, eu tô procurando o meu lápis de escrever, só que eu não tô Aqui, ó Não Lá atrás do Mickey, ó Mickey? É Aí tira o seu apontador Porque aqui já tem com apontador e borracha Borracha Ju, 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 eu quero essa Não, preciso de uma pra mim dessa Aonde que você achou ela? Meu Deus Meu Deus, que linda essa mochila Ah, garrafinha de água também Ju, a gente precisa, eu preciso, sabe do quê? Nossa, que bonita Eu preciso de... Ai, que linda! Você não prefere essa, Mini Ju? Não, ela não vai pegar, não vai me copiar Mas tem duas, ó É, eu vou pegar essa aqui Tá, vamos lá Ai, Ju, eu vou colocar meu estojo O que que faltou? Garrafinha de água e... Eu preciso de corretivo, Ju Não, corretivo também Vai lá pegar a garrafinha de água E chega Já deu mais de mil reais isso aqui Eu tô doendo, Ana Eu preciso de corretivo Mas a gente ainda vai comprar mais material escolar Não é tudo hoje Calma Mini Coringa, cadê o seu, a sua mochila? Cadê ele, meu Deus? Ele sumiu Cadê o Mini Coringa, pelo amor de Deus? Cadê o Mini Coringa, Mini Barbie? Ele sumiu Uma hora depois Vou separar o material de cada um Mini Coringa primeiro Fica aqui, vai guardando o teu material, tá? No estojo, né, Ju? Colocando tudo aqui em cima Esse é seu? O meu vai ser o último Mini Coringa acabou Põe tudo dentro da tua mochila Agora é da Mini Barbie Venha Ó, tua mochila tá aqui Os meus estão tudo embaixo, né, Ju? Ah, é, os seus estão embaixo Olha essa garrafa Mochila Linda Minha cor, né, gente? Brush, pen e marca texto Dois cadernos Dois cadernos Eita Uma agendinha Dois lápis de cor Não, é um lápis de cor Mini Barbie acabou Vai lá e põe tudo dentro da tua mochila Ju Agora a foto da Mini Ju Qual a mochila que você vai querer, Mini Ju? Essa ou essa? Essa Essa Ju, eu vou mostrando, tá? Tá, vai Ai, essa é do Luguinho Pronto Pronto, minha gente Vocês acham que isso aqui dá mais de mil reais Ai, meu Deus do céu Tá Tô indo lá pagar Depois eu conto pra vocês quanto que ficou, tá? Felizes, mil reais e cinco centavos de material Tá tudo já guardado Vambora? Vambora Devolver o cartão do Charada Não, Ju Eu vou roubar Ai, bonitona Você é do bem Esse foi o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece de se inscrever no canal